Cheguei! Que bom estar de volta! Coloquei tudo aqui, tirei do carro, coloquei aqui e aos poucos eu vou levando lá pra dentro. As mudas de banana, que a gente vai trabalhar nelas hoje. Aqui um regador que eu comprei pra regar a muda, que tem aquela saída de água mais fina, melhor pra não perturbar muita muda. Aqui é composto de borra de café, a gente vai ver se deu certo lá a borra de café contra as formigas. Já trouxe mais. Aqui é mais mudas de amendoim forrageiro, que eu tive problema, né? E aqui muda de banana também. Aqui galão de água pra encher lá no rio, porque eu tô sem água lá na casa. E outras coisas, manga pro almoço, água sanitária, se for o caso, pra desinfectar as mudas. Etiqueta pra colocar em algum lugar. É isso aí. Aos poucos vamos arrumando e avançando com todas as dificuldades. Bom, rapaziada e moçada, vamos aí começar a trabalhar. Aqui estão os 10 risomas de bananeira, né? Que vocês já estão acompanhando aí. Então, custou 150 reais. Não foi caro, não foi barato. Mas eu andei pesquisando algumas técnicas de divisão dos risomas. Como vocês sabem, o centro energético da bananeira é aqui no risoma, onde tem a gema apical de crescimento. Pesquisei algumas técnicas de divisão. Se a gente pode multiplicar essas 10 mudas em 20, 30, 50, 100 mudas, por que não, né? Então, a gente vai fazer uns testes de divisão do risoma. Tem várias brotações e planta. E aí a gente vai ter muito mais mudas, né? Se um risoma desse, ao invés de dar uma brotação só, der várias brotações. Então, tem algumas técnicas que eu vou testar, né? Vai ser um experimento. Deixei aqui na porteira mesmo, porque é muito peso, né? Então, como eu vou tirar grande parte desse pseudocaule, vou levar muito menos peso para lá, para o campo, para plantar. Começar o dia aí.